E no sétimo festival de dança do Shopping Nilópolis Square, quem a gente encontra aqui? Nada mais, nada menos que o presidente da Beija-Flor de Nilópolis. Como é que está cheio? Disseminar cultura para a população. Sem dúvida alguma. E a Beija-Flor tem uma escola de dança? Sempre. A gente tem uma escola de dança, a gente tem lá um trabalho social muito forte. E a gente vira e mexe, nós estamos aqui no fórum. Mas, independente da data, independente do dia, a gente tenta dar a nossa contribuição com também uma ala cultural da cidade, que é a Beija-Flor, a grande escola de samba. E que a gente vê com um carinho maravilhoso essa programação que o Shopping faz. E que é devida essa programação, que movimenta o Shopping. As mães vêm para cá, ficam nessa euforia grande. Aqui também tem uma escola, tem momentos da dança de salão, grandes bailes, que eu participei muito, até quando fui prefeito na época. E a gente elogia muito esse trabalho do Shopping. E nós estamos aqui com Wanda Garcia, ela que hoje também vai ser jurada. Vai observar aí os quesitos e vai avaliar com toda a sua experiência. Isso. É uma situação muito tensa a gente avaliar a dança, porque tem cada coisa linda. Eu amo a dança. Quando eu vejo essas crianças, esses talentos, eu fico desesperada. Quero dar 10 para todo mundo. Fala um pouquinho sobre a tua carreira. Você iniciou quando? Eu iniciei com 11 anos na Escola de Dança do Teatro Municipal. Hoje é Maria Oleneva, fui convidada para fazer um concurso para ingressar no Corpo de Baile. E passei e fiquei 31 anos. Hoje sou aposentada pelo Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E foi uma carreira muito brilhante, porque eu não tenho tamanho. Eu tinha na época 1,50m, hoje eu estou menor, estou com 1,44m. Como é isso? E eu pequena e não sou nenhuma Rodolfo Valentino. Não tenho o físico privilegiado para ser uma bailarina. Mas consegui. Consegui. Hoje estou aqui no Shopping Milópolis, fazendo o jurado. Há muitos anos eu faço aqui e fico feliz e me desespera. Acho tão lindo todo mundo que vem fazer compras ficar extasiado com a dança. É realmente uma oportunidade do Shopping, né? Trazer um pouco de cultura também para a população, para as pessoas que passam pelo Shopping, né? E conhecer um pouquinho dessa arte tão bonita que é a dança. Isso. Obrigada por tudo. Tô de bem, Maris. Tudo bem, boa tarde. Agradeço o convite da Fernanda e Viviane por estar aqui pela primeira vez. E assim, venho de Cabo Frio, representando Cabo Frio e vou divulgar ao máximo esse evento que é super importante para quem dança, para se mostrar para o mundo, né? Fala um pouquinho de você, fala um pouquinho da tua carreira, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais. Então, eu sou delegado da dança do SPDRJ, que é o sindicato dos profissionais de dança. Sou conselheiro da cultura lá em Cabo Frio. Sou tesoureiro da Associação dos Profissionais de Cabo Frio Pro Dança. Danço, balé clássico, jazz, sapateado contemporâneo. E vivo a minha vida viajando dentro de um avião para todos os lugares do Brasil para jogar dança. É um trabalho muito bonito, muito legal. Hoje, então, você vai estar aqui avaliando inúmeros quesitos. Quais desses quesitos que você observa mais atentamente num festival de dança? É, a primeira coisa é o artista, porque a dança não é só o movimento. A dança precisa ter alma, precisa ter arte. E assim, o movimento é consequências de aula. O artista, a gente tem que lapidar isso de acordo com a idade. Querido, deixa a sua mensagem, então, para o pessoal aqui. É, eu desejo boa sorte a todos os competidores e vamos lá, forte. Sucesso. Obrigado. Destaque TV. Destaque TV.